Essa chaveira, essa chaveira, essa chaveira, essa chaveira Aqui no FF o menor tá pesado de bloco e bolado de arrem no peito O meio tá já tá destravado, descarrega os pentes em cima do coelho, amigo deu papo É o São Carlos, dá dá com firma, não vai voltar pra casa Desentroca as ponto 30 pra caçar o cuzão do empada Desentroca as ponto 30 É a hora e o momento, clima tá tenso, morado em casa, espia Tá na pista lá do cajueiro, nós tá instalando, onde a caminha aliza a balana A mochila, o bonde vai puxar, quero ver sustentar Quando vê a gás já pulando na mineira, lá no querosene, tresco vai pimentar Quando vê o segundo ar jaca de luneta, ropa do jo aqui só faixa preta O bonde vai puxar, quero ver sustentar Quando vê o hemoseller enderecionado na mineira, lá no querosene, tresco vai pimentar Não vê o segundo a jaca de luneta Ropa do Joaquim só faixa preta Lá lá lá, se tu piar no sete vai escutar o zaka Ah, quer tentar, só pra domar e toque bota bala pra voar Lá lá lá, se tu piar no sete vai escutar o zaka Ah, quer tentar, minha bloca e a jada tu vai escutar Lá lá lá, se tu piar no S vai escutar o zaka Ah, quer tentar, no sete e meia tu vou botar pra cantar Essa é a tropa do Joaquim se tenta se complicar Treinta na pista, treinta na pista Nó vai puxar pra mineiro e o caju tá na lista Treinta na pista, treinta na pista Essa é a tropa do Joaquim se tenta se complicar Treinta na pista, treinta na pista Nó vai puxar pra mineiro e o caju tá na lista Treinta na pista, treinta na pista Do alto do sereno eu to com a visão Vejo os cuzão, mas não peito não Se piar no couro escuta os ragadão Lá do capitão, nós tá pesadão E se tentar subir, não vai conseguir Que espirinha tá aqui Se tentar no cajueiro os amigos te daca Treinta e sem bico na pista Alemão nem bica, é sem bico na pista Alemão nem bica, é sem bico na pista Alemão nem bica, essa é a tropa do Joaquim se tenta se complicar Treinta na pista, treinta na pista Cinquanta grama no cordão eu to tirando onda De meia meia nos prazeres to fazendo a ronda Mas os de loja passou a visão Se tenta vir vai escutar o Ja Ja Dan Da comissão tá o Tzio e os VT de AR Se eles tentam roubar o treze vai escutar de sete Se tu bicar a favelinha já tá pameado Se tu bicar a favelinha já tá pameado Da comissão tá o Tzio e os VT de AR Ela bota a cara na reta que vai ficar pegado